Vamos para a palavra, né irmãos? Palavra bastante conhecida Pegue aí, abra sua Bíblia e do livro de Jonas Capítulo 1º e do versículo 1º e do diante Jonas capítulo 1º e do verso 1º e do diante Vamos ler um outro exemplo aqui, irmãos? Bastante conhecida essa mensagem Há uns dias atrás aí, o missionário entregava muito ela na matriz Mas a palavra de Deus, ela se renova Se renova todos os dias E temos mais uma oportunidade, né? De poder ouvir, né? O fato seja Deus Pode pegar aí com calma Que a gente espera Então, tachá, irmão de Jesus Primeiro, o versículo Jonas foge do Senhor Está o título da minha vida Aleluia! Ora, veio a palavra do Senhor A Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te e vai a grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a mim Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor Para Tars E descendo a jovem Achou um navio E ia para Tars Pagou, pois, a sua passagem E desceu para dentro dele Para ir com eles para Tars Da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar Um grande vento E fez-se no mar uma grande tempestade De modo que o navio Estava a ponto de se despedaçar Louvado seja Deus Então os manheiros tiveram medo E clamavam cada um ao seu Deus Louvado seja Deus E ali Alijaram Está na minha Bíblia Aqui uma palavra ali, estranha Ao mar Quer dizer, jogaram ao mar A carga Que estava no navio Para o aliviar Jonas, porém, desceram ao corão Do navio E tendo-se deitado Dormiu Um profundo sono O mestre do navio Pois chegou-se A ele E disse-lhe Que está fazendo Fora do que O que é o Senhor? O Senhor? Levanta-te e clama Aquele Deus Talvez assim Ele se lembre de nós Para que não Pereçamos E dizia Cada um ao seu Companheiro Vinde E lancemos Sorte Para sabermos Por causa de quem Nos sobrevei Este mal E lançaram o sorte E a sorte Caiu sobre Jonas Então eles disseram Declara-nos Tu agora Por causa De quem Nos sobreveio Este mal E que ocupação É a tua E de onde vens Qual é a tua terra E de que povo És tu Respondeu-lhe Ele Eu sou hebreu E temo o Senhor Deus Do céu Que fez o mar E a terra seca Então esses homens Se encheram De grande temor E lhes disseram O que é isto Que fizeste Pois sabiam Os homens Que fugiam Da presença Do Senhor Porque ele Não tinha Declarado Ainda lhe Perguntaram Que te faremos Nós Para que o mar Se nos alcalme Pois o mar Se ia tornando Cada vez mais Tempeituoso Respondeu-lhe Levanta-me Lança-me No mar E o mar Se vos Aqui atará Porque eu sei Que por minha causa Vos sobreveio Esta grande Tempestade Amém Igreja Louvado seja Deus Só que aqui Conhecemos Todas as histórias Aqui De Jonas Profeta de Deus A Bíblia fala A Bíblia vai falar Algumas coisas Dele Lá no No livro De segunda vez Também Fala um pouquinho A Bíblia Mas aqui No capítulo Primeiro Nós Vemos que A palavra Veio para A palavra O Senhor A Jonas Filha de Amitai Dizendo Levanta-te Vai a grande Cidade E clama Contra ela É Deus Dando uma ordem Para Jonas Olha Jonas Vai lá E clama Contra aquela Cidade Porque aquela Cidade A malícia Dela Subiu Até a mim É Mas Jonas Ele faz Totalmente O contrário Ele foge Da presença De Deus É Ele Ele não Escuta A palavra Ele não Dá crédito A palavra De Deus É E quantos Hoje Não estão Da mesma Maneira Fugindo Da presença De Deus E não Dando crédito A palavra Tem muitos Hoje Assim Desta maneira E se levanta Para fazer O contrário Daquilo Que Deus Está mandando Fazer E nós Temos que Ser obediente A palavra De Deus Temos que Fazer A vontade De Deus Quando Deus Mandar você Ir Você tem Que ir Porque Deus é Quem sabe Qual é O propósito Ao qual Ele está Mandando você Ir É só Deus é Quem sabe Porque Muitas das Vezes Deus Manda a gente Que ir Em algum Lugar E a gente Muitas das Vez Inventa Desculpa Dá algumas Desculpas Para não ir Mas Deus Ele quer Usar você Deus Ele não Podia pegar Um outro Profeta E mandar Ali Ele Ele Podia Ele Muito Bem Fazer Isso Mas era Através Da vida De Jonas Que aquela Cidade Tinha que Ouvir A palavra Para Deus Então é Através Então é através Da sua Vida Que Deus Quer Salvar Almas É através Da sua Vida Que Deus Quer Trazer Pessoas Para dentro Da igreja Para que Essas Pessoas Venham Ouvir A palavra Dele Para que Essas Pessoas Venham Ser Transformadas Para que Essas Pessoas Venham Ser Libertas Através Da palavra Através Do evangelho É isso Que Deus Quer De mim De você É por isso Que quando Deus Manda Nós Irmos Nós Temos Que Obedecer A palavra De Deus Quantas Vezes Você Teve Um convite Para ir A algum Lugar E você Disse Não Quantas Vezes Chamaram Você Vamos Para Visita Hoje E você Deu Algum Tipo Desculpa Para Não ir Até A visita E de repente Deus Queria Usar Sua Vida Usar Sua Vida Para Dar Uma Palavra Talvez Uma Pessoa Que Estivesse Enferma Uma Pessoa Que Estava Necessitada De Ouvir Algo Da Sua Paz Da Sua Boca Deus Queria Usar Você E A gente Às Vezes A gente Foge E Eu Acho Que Nós Surgimos Todos Os Dias A presença De Deus Todos Os Dias Todos Os Dias Nós Tacamos Pedra Na Cruz Porque Hoje Nós Estamos É Um Evangelho Fácil Hoje As coisas Estão Muito Fácil Daquilo Dia Não Vai Existir Mais Recagem Tá Tá Tudo Bom Tá Tudo Certo Deixas 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 A gente Escuta Aquelas Histórias Absurda Cada Coisa Absurda Gente Fazendo Chacota Com a Palavra De Deus Gente Brincando Com a Palavra De Deus Brincando Com o Evangelho Mas Mal Sabe Eles Que Vai Ter Um Julgamento Vai Ter Um Julgamento Irmão Nós Vamos Estar Diante De Deus E Nesse Dia Que Nós Vamos Ver O Que Realmente Vai Acontecer De Verdade Então Hoje Nós Temos A Oportunidade De Ouvir A Palavra De Deus E De Fazer A Vontade Deus Nós Temos A Oportunidade De Quando Nós Ouvimos Deus Falar Através Da Sua Palavra Nós Se Dispor Para Fazer A Obra De 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 Manera Nenhuma Morrer Fugir Eu Costumo Falar Que Antigamente A Gente Buscava De Uma Maneira Diferente Sabe A 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 Presença De Deus Porque A Gente Queria Ver A glória Dele A Gente Queria Ver O Manifestado Em Deus Dentro Da Igreja Nós Queria Deus Milagre Nós Queria Deus Irmão Sendo Usado Por Deus Sabe 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 De Putz Que Eu Fui Na Matriz Que A Gente Se Enchia De Alegria De Deus Manifestar O poder Dele A Glória Dele Mas Será Que Deus Mudou Deus Não Mudou Nós Mudamos Porque A Mesma Palavra Que Veio Para Jonas Ela Está Vindo Para Nós Hoje Ela Não Mudou De Maneira Nenhuma A Palavra Está Aqui É Da Mesma Maneira Que Veio Para Jonas Há milhões De Anos Atrás Ela Está Vindo Hoje Para Você Só Que Eu Tenho Que Entender Essa Palavra Eu Tenho Que Abrir Meu Coração Para Que Essa Palavra Entre Dentro Do Meu Coração E Produza Fruto Porque Se Eu Não Abri O Coração A Palavra Não Adianta Nada Eu Estar Na Igreja Não Adianta Eu Vim Aqui Eu Ouvi 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 Mensagens E Mensagens E Não Dá Crédito A Palavra Jonas Não Se Não Se Contou Com Aquilo Que Deus Queria Para Ele Porque Ele Achava Que Deus Não Ia Fazer O Que Deus Tinha Falado Ia Fazer Mas Deus Ele é Poderoso Bom Se o Que Deus Ele Fala Ele Cumpre Então Não Adianta Eu Querer Fugir Da Presença De Deus Que Não Tem Como Fugir Da Presença De Deus Não Tem Como Você Se Esconder De Como É Que Eu Vou Me Esconder Na Presença De Deus Não Tem Como De Maneira De Eu E Você Temos Um Chamado Eu E Você Foi Deus Que Nos Chamou Para Que Deus Me Chamou Para Me Ficar No Banco Deus Me Chamou Para mim Ser Só Assistente Aleluia Deus Me Chamou Para Me Fazer A Obra Deus Me Chamou Para Me Proclamar O Evangelho Se Você Vê A Bíblia De Gênesis Apocalipse Todos Que Deus Chamou Foi Para Proclamar A Palavra De Para Levar A Palavra Para Anunciar A Palavra E Com Jonas Não Foi Diferente Do Que Deus Ele Conhecia A Cidade De Nínive Deus Conhece O Povo De Nínive Tinha 120 Mil Pessoas Naquele Lugar Mas Só Que O Pecado Estava Grande Ali E Você Acha Que O Mundo Hoje Está Como Como É Que Está O Mundo Hoje Vamos A Imoralidade Tomou Conta Do Mundo Tomou Conta Do Mundo Está Terrível As Coisas E Jesus Está Assim Ó Batendo Na Porta E Quem Tem Ouvido Hoje Ouvir O Espírito Falando Nós Precisamos Irmãos Estar Atento Aos Acontecimentos O Que A Palavra Nos Ensinando O Que A Palavra Está Falando Para Nós Precisamos Estar Atento O Que Deus Ele Está Proclamando A Nós Temos Que Estar Ligados Aleluia Na Videira Porque Se Nós Não Tivermos Ligados O Que Vai Acontecer O Senhor Ele Vai Vim De repente Nós Vamos Ficar Aqui Nós Vamos Ficar Aqui Achando Que Está Tudo Bom Mas A Bíblia Fala Que Vai Ser Terrível Vai Ser Como Nunca Ouvi Eu Não Quero Ficar De Maneira Nenhuma Jonas Correia Levanta-se Para Fugir Da Presença Do Senhor Não Temos Como Fugir Da Presença De Deus Tá Às Vezes Deus Quer Mudar Sua História Quer Mudar Tua Vida E Muitas Vezes Tu Quer Fugir Da Presença De Ele Porque Deus Ele Quer Que Nós Estejamos Bem Deus Não Quer Que A Gente Esteja Mal Mas Ele Quer Que Te Vem Bem Quer Ver Você De Cabe Ser Vida Quer Ver Você Num lugar De Destaque É Isso Que Deus Que Deus Para Você Quando Deus Me Chamou Para Evangelho Eu Já falei Algumas Vez Aqui Não Sei Estava Todo Mundo Aqui Foi Um Acidente De moto Com Meu Irmão Ele Sofreu Um Acidente De moto Passou Por Duas Cirurgias Tirou O passo Fora Quebrou O O Pulso Mas Por Que Porque Deus Ele Tinha um Propósito Na Família Deus Ele Tinha um Propósito De Salvação E Ele Não queria Salvar Uma Alma Só Não Porque Deus Quando Ele Entra No Negócio É Diferente As Coisas Acontecem De Uma Maneira Que Nós Não Entendemos E Através Do Acidente Eu Me rendi Aos Pés Do Senhor Ao Evangelho Estou No Evangelho Há 22 Anos Vou Para 23 Se Batizar Os Cinco Almas Nesse Acidente Porque Pelo que Ele Passou Pelo Processo Que Ele Passou Em 30 Dias Ele Já Estava Trabalhando De Novo Então Você Vê Que A mão De Deus Era Na Vida Dele É Na Vida Dele Deus É Conosco Aleluia Louvado Seja Deus Deus Ele É Nas Vidas E Daí Para Cá Eu Não Parei Mais Irmãos Graças A Deus Porque Eu Coloquei A Minha Mão No Arado E Não Quero Para Atrás Não Porque A Pede Que Coloca A Mão No Arado E Para Atrás O Senhor Fala Que Não É Digno Nele Então Nós Estamos Aqui Irmãos Omejando A Nossa Salvação É A Nossa Salvação Nós Que Está Em Jogo Maneira De Falar E A Nossa Salvação Ela Começa Aqui Porque Deus Ele Vai Buscar Uma Igreja Lavada E Remida Pelo Sangue Do Cordeiro Então Nós Temos Que Procurar Fazer O Certo Procurar Acertar Para Que No Dia Do Senhor Ele Falava Vindos Bendito Do Meu Pai Porque A Vida Eterna Ela Veio Para Todo Mundo Mas Um Para A Condenação Eterna E Outros Para Glória Eterna E É Territo Se Você Leu O Livro De Apocalipse O Apocalipse Capítulo 20 Se eu não me Engano Verso 11 Fala Aqui Naquele dia O que não for achado Escrito no livro Da vida Vai ser lançado Num lago de fogo Junto com a morte E Satanás Olha para você ver E ali Irmãos Vai ser de dia e noite Não vai ter Mais A oportunidade De se arrepender Hoje nós temos Nós estamos ouvindo A palavra Nós estamos ouvindo Aqui Falando de Jonas E Jonas Veio a palavra Para ele Deus Aleluia Chama ele Para ir Até a cidade De Nínive Então nós estamos Ouvindo a palavra Então aqui A palavra Ela está em conta Você Você tendo a oportunidade De se arrepender De alguma coisa Que você fez Aleluia Vai que Deus Ele venha mudar De um conceito Na sua vida Levado seja Deus Então nós estamos Ouvindo a palavra Olha Vai lá Vai lá Prega contra ela Porque a malícia dela Sobrou até aqui Tá bom Mas Jonas faz o que Ele sai da presença De Deus Ele não escuta Ele não ouve A voz de Deus E vai para outro lugar Ele pega E vai para um lugar Totalmente contrário Ele vai para a táxi Ele pega um barco Entra ali Sabe Naquele barco ali Paga a passagem Vai E vai para o porão Dormir É isso que Jonas faz E o povo está lá Só que Jonas pensa Que Deus não está vendo nada Que está tudo bem Que está tudo tranquilo Que não está acontecendo nada É isso que ele está pensando Isso acontece com a gente também Às vezes ele está pensando Que não está acontecendo nada Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem na sua casa Está tudo tranquilo Louvado seja o nome do Senhor Mas o texto vai nos falar Que de repente Se levanta Uma grande tempestade Às vezes você está lá Tranquilão Mas de repente vem algo Para dar uma sacudida De você É mesmo Senhor Por quê? Porque você está ali No seu lugar de conforto Está tudo bem Eu não preciso ir na igreja hoje Não preciso ir nos cultos da semana Eu vou no domingo Se eu for no domingo Está tudo bem Então a gente pensa isso Aí vem uma Vem uma situação Na sua vida Aí você desperta Por quê? E às vezes até entrare a Deus Por que está acontecendo isso? Por que dessa situação? Por que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Por que Deus disse? Por que Deus daquilo? E aí a gente começa a fazer Mas será que não é Deus dando uma sacudida De você Para você Despertar? Obrigada Para você se achegar mais ainda Porque o prazer de Deus É ver você perto dele Aleluia Nós temos que estar perto do Senhor Aleluia Para que as coisas ruins Não atinjam você Os dados inflamados Do maligno Não atingirem você Se você estiver perto de Deus Se você estiver excluído pela palavra Nada vai te atingir Aleluia Pode vir o problema que foi A dificuldade que foi Aleluia Não pode ser de Deus Você vai estar estruturado Você vai estar estruturado Enraizado Pela palavra Aleluia Aí o problema está ali Mas você está dando glória a Deus A situação está acontecendo Mas você glorificando a Deus Glória a Deus A gente não tinha sofrimento Mas poderia passar por alguma dificuldade Lógico Mas não teria sofrimento Então Deus Ele quer isso de nós E nós se aproximamos mais ainda dele Mas como é que nós fazemos isso? Jejum Oração Consagração Monte Mas hoje As pessoas Até vai para o ponto difícil As pessoas Irem para o monte Eu falo que antigamente Os irmãos iam 18 quilômetros de terra Cantando e louvando a Deus Na maior alegria Subir em cima do monte Era aquele poder Que descia Lembra descia Rolando Naqueles barangos E hoje Vai de ônibus Em carro E vai reclamando Por morar Chega em cima do monte Fica meia hora E vamos embora Hoje é desta maneira Então como é que você Que é que Deus Se aproxima de você Se o pecado Está tomando conta E o povo achando Que está bom O pecado está aí Irmãos O pecado não mudou Também não E está piorando Cada dia que passa Piora As coisas A situação Se levanta Uma tempestade Bom do mar Mas é da parte De Deus Aleluia Foi da parte De Deus Deus Ele Faz aquilo Acontecer Para que Jonas Vinha se despertar Do sono Então nós temos Que despertar Do sono Que despertar Para fazer A vontade De Deus Para fazer O ir Não se preocupe Não irmão Porque quando Deus Ele manda você ir Pode deixar Ele garantir Ele garantir A comida Ele garantir O dinheiro Ele garantir Tudo A sua viagem Não foi assim Que Jesus fez Com os discípulos O que Deus falou Para os discípulos Olha Vai de dois em dois Não precisa levar nada Não leva dinheiro Não leva nada Na casa que entrar Com medo de colocar Na mesa E o que acontece Com esses discípulos Quando eles voltam Todos eles voltam Alegre Contente Senhor Senhor Em teu nome Expulsão dos demônios Ressuscitando Os mortos Muitas coisas Aconteceram Senhor Aí Jesus Dá uma palavra Para eles Se alegreis Não Para os demônios De Os assujeitarem Mas pelo nome De vocês Está escrito No livro Da Bíblia Olha que palavra Que o Senhor Dá para eles Dê uma palavra De sentido De ânimo É essa mesma palavra Hoje Que nós estamos Ouvindo aqui Então quando às vezes Vem situação Na nossa vida E é para você Despertar Não é Deus Castigando você Não é Deus Colocando dificuldade Na sua vida É Deus Querendo que você Desperte Que você Pule Salto Para cima Aleluia Atravessa esse abismo Aí Porque Deus Ele quer te dar vitória Levanta uma grande Tempestade Naquele mar E ali Começa O desespero Daquele povo Que estava naquele navio Porque Jonas Ele escolheu O caminho Mais difícil Para ir até Nímite Deus preparou Um caminho Excelente Para ele Para ele Chegar até Nímite E ele Dificultou tudo Muitas vezes Nós fazemos isso Nós dificultamos A situação Às vezes A situação É tão boa Para a gente E a gente Começa a dificultar As coisas A gente começa A colocar Obstáculo Obstáculo Que às vezes É até difícil Para nós passar É verdade Foi o que Jonas Fez Está lá Bem tranquilo O povo com medo No mar Uma tempestade O povo Desesperado Os marinheiros Ali Lão do navio Mas o que está acontecendo Por que essa tempestade Por que isso Por que o que veio Sobre nós isso Esse problema E o cara está dormindo Lá Bem tranquilamente Sossegado É Os contos Não estão dessa maneira Hoje Sossegado Turbido O som Da idoles Está tudo bom Está tudo tranquilo É o que Jonas Dá para fazer Aí Deus Dá uma Uma sacudida Para o negócio Melhorar Porque quando Deus Ele te ensacode É porque Ele quebra E você Ele pede Quer ver você Ali Na posição De vaso É Quando Ele fala Para Jeremias No capítulo 18 De Jeremias Olha Jeremias Vai lá Desce lá Na casa do leiro E não vai Mostrar Jeremias Desce E fica Observando O leiro Trabalhar O vaso E de repente O vaso Ele Se quebra Ele se estraga Aí ele Ele pega O barro Novamente O vaso E começa A trabalhar De novo Aleluia 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 Você vê Como é que Deus faz Aleluia Você vai Voltando Só que o vaso Não pode ter Trimbo O vaso Tem que estar Perfeito O vaso Ele não pode Ter nenhum Tipo de Defeito O leiro Está trabalhando Ele ali Mas não Querem Ele estar Com tanto Cuidado Para que Aquele vaso Não se Quebrar Não trincar E aqui Tem que sair Perfeito Aleluia É assim Que Deus faz Conosco E Jeremias Ele começa A observar Tudo isso Ele fala Olha Jeremias Porventura Eu não posso Fazer O mesmo Com vós Casa de Israel É igual Na passagem Da viúva O homem Eliseu Ali Fala para ela Vai lá Pega vaso E tem que ser Bastante Não é pouco Não E o azeite Parou Por que O azeite Parou Porque Faltou Vaso Acabou Os vasos Porque Senão O azeite Continuaria Deus Ele quer encher Aleluia Deus Ele quer encher O vaso Mas o vaso Ele tem que estar Perfeito O vaso Ele não pode estar Trincado Porque senão Vai derramar o azeite É dessa maneira Que Deus Ele faz Com líquido Você Deus Ele quer trabalhar Nós Ele quer Estruturar Você Ele quer Voltar Você Ele quer Vê você Bem Aleluia Louvado Seja Deus Mas pra isso Irmão Você tem que estar Na posição de vaso Porque numa casa Tem vários tipos de vaso Tem vaso de barro De madeira De vidro É dessa maneira Irmão Louvado Seja Deus Os marinheiros Jogam a carga fora Irmão Do navio Aí de repente Chama o Jonas Desse lá Chama aquele lá E aí Começa a entrar A carinha Quem é você De onde vem Por que Que eu não clamo Ao teu Deus Pra ver se Esse teu Deus Muda Essa história Aqui Ia mudar Não importa Que você esteja passando Quando Deus chega A história muda Não muda Quando Deus Ele se apresenta Pra mudar a história E quando Ele dá a ordem Vai ter que mudar Não tem como não mudar Porque é Ele que deu a ordem Tudo tem que parar Porque o que Ele criou Não pode mandar O vento Não vai mandar Em Deus Não tem como O mar Não vai mandar Em Deus Porque não tem como Porque foi Ele Que criou É criação De Deus Tudo foi Deus Que fez Mas tu vem Quem é tu Aí Ele tem como Eu sou servo Do Deus Altíssimo Que criou Os céus E a terra Aleluia Aí os homens Temer Estou resumindo Então Então clama Ao teu Deus Aí Pra ver se Se acalma Essa tempestade Pra ver se Esse problema Seja resolvido Porque Ele declara Eu quero Ficar os bebês Que estava acontecendo Aqui Pode me lançar No mar Joga no mar E que Está tudo certo E as coisas Não vão mudar E Ele jogava Aí Deus Lá olha Para o peixe Como todo mundo sabe Um grande peixe Vem E olha Embole Jonas Aí Jonas Lá dá um rolê Porque Deus Mandou ele ir por cima Ele quis ir por baixo Aí o peixe Começa a dar um rolê Com ele O texto fala Que ele vai No mais profundo Do oceano Você já imaginou Um negócio desse? Como é que esse homem Está respirando lá? Não é coisa De Deus Irmãos É só ficar Três dias E três noites Não vende De um peixe E a respiração Como é que fica? Deus é poderoso Deus também Aleluia Deus é poderoso Deus é poderoso Deus é poderoso Aleluia Deus é poderoso Aleluia E ali O peixe recebe Uma ordem Novamente Para lançar ele Na praia E a Bíblia fala Que ele vai andar Oitocentos quilômetros Ele diz Tudo Fala Oitocentos quilômetros Não importa o caminho Que você pegar Se Deus mandar Faça o que você passar Nesse caminho Mas você vai ter que ir Aleluia Pode tomar o nome Não tem jeito Ele andou Oitocentos quilômetros Para ir até Líbe Porque a preocupação De Deus Era salvar aquele povo Aleluia A preocupação De Deus É com o corpo dele É em salvar Deus Ele não tem prazer Na morte do índio Mas o prazer De Deus É que ele se arrependa Que ele seja salvo E aquela cidade Precisava ouvir a palavra Assim como tem muita gente Ainda irmãos Que precisa ouvir a palavra É por isso que Jesus Quando ele olha Para a Seara Ele fala Realmente A Seara é grande Mas os sem-feiros São bons Então vamos rogar O dono da Seara Para que ele Invisse em feiro É dessa maneira irmãos Mas hoje irmãos As pessoas não querem mais Fazer a vontade de Deus Fazer o índio do Senhor Nós se acomodamos Irmãos É da igreja Nós se acomodamos Nós colocamos Dificuldade em tudo Irmãos Está demais O negócio Está fria A igreja Aleluia Muita dificuldade Que nós colocamos E hoje as coisas Estão muito fáceis Hoje tem Uber Tem táxi Tem ônibus Tem um monte de coisa Que pega você daqui Leva onde você quiser Mas e aí Será que Nós realmente queremos fazer Pagar o preço Porque Para as coisas acontecerem Nós temos que pagar o preço Se eu começar a morrer aqui Dez minutos No cinco Eu vou estar morando sozinho É Não estou falando besteira Estou falando a verdade Eu sei Mas por quê? Porque O povo esfriou O povo está esfriando Cada dia que passa Esfriando Jonas anda Oitocentos quilômetros Mas ele vai Até Níbe E ele chega lá E ele começa a falar Ele começa a proclamar O Evangelho Ele começa a falar Do amor de Deus Arrependei-nos Arrependendo Dos vossos pecados Porque a malícia De vocês O pecado De vocês Chegou até Deus A Bíblia vai falar Que tem 120 mil pessoas Ali E essas 120 mil pessoas Ouviram a palavra de Deus Escutaram Se arrependeram Através Da pregação De Jonas Segundo a Bíblia De estudo Foi um avivamento Como nunca houve Em toda a terra A pregação de Jonas Naquele lugar Para você ver que Deus é com Jonas Deus é com você Nós só temos que fazer A vontade de Deus Se é obediente É o que a palavra fala Enquanto Deus se mandar Não diz Vim para mim Não Não pegue atalho Porque se você Pegar atalho É perigoso Fique no caminho Fique onde Deus Te colocou Na posição Que o Senhor Te colocou Que você vai ser Vencedor É em nome De Jesus Chega de pé É em nome de Jesus Vá que seja Deus Vamos orar Nós temos aí 14 minutos Vamos orar ao Senhor Vamos exclamar a Deus Aleluia Vamos orar que seja Deus É tempo É tempo de nós Clamarmos a Deus É tempo de nós Lançarmos a rede Aleluia De levarmos o Evangelho A palavra de Deus É tempo Vá que seja Deus Então você quer Ter a grande de Deus Na sua vida Então clame Busca o Senhor Enquanto nós podemos Achar Hoje nós ainda temos A oportunidade De ouvir a palavra Mas amanhã Vai ser perigoso Aleluia Vai ser perigoso A gente não encontrar Mais ninguém Para nos falar A palavra Aleluia Leia a Bíblia Estude a Bíblia Para você aprender Sabe irmão Porque vai chegar Uma hora Que vai ser Tudo mais difícil Do que agora Nós já estamos Entrando nos dias maus E a palavra Tem que estar Dentro do nosso coração Verdade Guardadinha Com muito cuidado Com muito zelo Vamos clamar um pouco Vamos orar ao Senhor Levanta a sua mão É esse nome de adoração E começa a clamar Começa a falar Para Deus aí Começa aí Sabe A declarar Aleluia Que Ele é bom Começa a declarar Aleluia Que Ele é na tua vida Começa a declarar aí Que o incriminado Vai subir E o sobrenome Vai desaparecer Aleluia Começa a declarar Agora nessa hora Que o Deus Que é o poder Aleluia Enviando o filho dele Aleluia Para morrer Para morrer Para morrer Ele se faz presente No nosso meio Aleluia A igreja precisa clamar A igreja precisa buscar Aleluia A paz de Deus Mas precisamos Aleluia Reclamar Aleluia Louvado seja Deus Porque eu creio No agir de Deus Eu creio Que Deus Vai fazer grandes coisas Neste lugar Eu creio Que Deus Aleluia Ele vai Eu creio Que Deus Ele vai Com mais Amidade Eu creio Que Deus Vai tirar Sua filha Nas drogas Eu creio Que Deus Aleluia Vai enviar Neste lugar E Deus Aleluia Vai se vender Aleluia 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 Al pera Aleluia E Deus Glória E Deus Amém 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 aleluia 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 ���ado seja o nome do Senhor Deus do Pobreza de Glória Filho Santo da Verdade venha meu Deus do seu lugar venha meu Deus trazer a curva meu Deus da manifestação galer da sua ferida meu Deus trai o teu praça meu Deus aleluia Amo o Senhor Altíssimo, adeus geral e exame de Israel, nasci pai como no meu corte, no meu pastor de Deus, no meu presente e no meu futuro, pelo meu reino da glória, no aquele que cura, no aquele homem que há por caíno, no aquele que levanta de santificado, no aquele homem que querido e não tem a malha filha, no aquele que vai se mais em pernilha, no aquele homem que se quer e na aleluia, e desgraça meu Deus da briga, Amém. 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 Bom caminho! Boa mão! Bateu, não vejo! Bogos agentes! oi 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 o Se expressando com Deus Tem pessoa que mora bem baixinho E ela já sente a presença de Deus Mas tem pessoa que vai receber a presença de Deus Precisa ficar mais forte Pra sentir a dança com a nossa Fique em pé no nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Eu quero ver o formato do mundo de domingo Passando pro aviso antes do pregador E a oferta também é bom Que acaba o culto aqui ao dedo agora Levanta a mão assim Fala Senhor muito obrigado Que a graça de Deus E a comunhão do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que está sobre nós Permaneça hoje Para todos sempre Amém E o grito de vitória é Felícia Quem quiser oração vem aqui na frente